Música Muito boa tarde para você, 4 horas e 16 minutos, imagens ao vivo do nosso Flashlink que está mostrando um flagrante aí na rua 16 do setor oeste, um sumidouro abriu bem no meio do asfalto por conta de um vazamento de água que está ali dentro daquele buraco, correu toda a parte de baixo o asfalto caiu abrindo esse buraco. Fechando aí mais as imagens, o Clayson Souza vai te mostrar que o vazamento continua aí na rua 16 no setor oeste e praticamente toda a rua teve que ser interditada tem só um trechinho ali que o motorista pode passar. A gente entrou em contato com a Saneago que disse que está mandando uma equipe para verificar a situação e a gente também entrou em contato com a CINFRA responsável aí pelo asfalto e disse que também já está mandando uma equipe ainda hoje. Vamos com as imagens do tempo na nossa capital, a temperatura agora em Goiânia, 29 graus.